Sou tudo o que se pode ser Virgem e oferida O sacrifício de alfos mutilado O meio ao O cristão incrédulo O vestido negro da noiva O nascimento do Messias O som pra sua vida a morte Não Se esconda de mim Posso sentir Tua fraqueza Quero ouvir Tua fraqueza 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 Vem o mar O cristão e credo O vestido negro da noiva O nascimento do desvio Sobre sua vida a morte Não vão te esconder de mim Não vão te esconder de mim Não vão te esconder de mim Sou tudo o que se pode ser A fé do adeus A sobrevivência do fraco A sobrevivência do fraco A sobrevivência do fraco